A CIDADE NO BRASIL 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 A PROPOSITO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entrar aqui. Lembra que tinha um negócio na cama aqui? Vamos lá. Tentei puxar, mas não mexeu aqui. Tentei levantar a cama um pouquinho mais se eu quiser tirar esse negócio. Ei, o que você acha? Você consegue me ajudar a levantar isso aqui? Eu posso, pelo menos, segurar. Então, eu vou tentar. Tenho certeza de não machucar suas costas. Um, dois, três. Então, ambos levantamos a cama juntos. Eu consegui arrastar o objeto com o meu pé. Conseguimos, então podemos baixar a cama aqui. Isso aí deu até suadeira. Consegui, até suou um pouco. Então, o que você achou? Pegamos contraceptivos. It's aces. Estranho que não tenha sido encontrado até agora. Bem, pelo menos não foi usado. Ok. É preservativo para homens, né? Foi encontrado não aberto debaixo de uma cama. Ok. Então, foi achado aqui. Agora, a gente pode voltar para a cama. Dá uma olhada no elevador, aparentemente. Brilhei aqui a lanterna pela janelinha aqui. Consegui ver lá dentro o elevador. Parece que ele está parado no segundo andar. Tentei abrir a porta do elevador. Ela se moveu de leve, mas... Ela move-se de leve, né? Você colocar todo o peso aqui. É impossível abrir sozinho, mas se eu tivesse ajuda, eu poderia forçá-la aqui. Quer tentar? Me ajudar aqui? É, se eu estivesse com a Hiro, ela não ia conseguir, né? Assim como ele nem tentou fazer ela levantar a cama ali. Muito bem. Irei mostrar para você do que eu sou capaz agora que eu fiquei mais saudável. Ah, na minha contagem aqui. Um, dois... Eita! O reunião está dando essas forças para tentar umas duas vezes até para forçar as portas. E então... Eita! Oh! Tem que ser alguma coisa quebrando e as portas de repente se abrem. Será que nós quebramos? Hum... Talvez... Provavelmente ainda está tudo bem. Mas agora podemos ver dentro do elevador. Vamos entrar. Ok. Vamos entrar no elevador. Manualmente abrindo a porta com as minhas mãos e entrando aqui parece esquisito. Diamond conscientemente fecha a porta assim que ele entra. Será que deixar a porta do elevador aberta não te preocupa? Ah, é verdade. Eu acho que foi só um hábito porque eu nem pensei nisso. Ainda assim... Será que são teias de aranha aí no teto? Ah, parece que sim. Uma área fechada como essa seria um bom lugar para... To spin a web. Um bom lugar para se... Para botar uma teia, né? Se olha... Muito bem. Onde deveríamos ver primeiro? Ok. Aqui a gente tem o painel do elevador, né? Está escrito primeiro andar, segundo e terceiro andar, sim. Quinto andar, sexto andar. Ali no 1F, né? Que eu falei que é o térreo, está lá fronto. Fronto seria o front desk, seria a recepção. Ok. Bom, segundo o nosso oráculo aqui, a gente tem que ver o painel na esquerda. Está listando números do primeiro andar até o sexto. Hum. Então o quarto hippie está no sexto andar. É o único com uma cor diferente. Está listando os números dos quartos do primeiro andar até o sexto. Encostar nisso enche meu dedo de pó. O sexto andar está numa cor diferente, então deve ter um quarto específico. Excel ali. Ok. Agora tem que ver aqui na direita. Que barulho foi esse? Apareceu alguma coisa ali no vidro ou foi impressão minha? Quando eu passei, eu vi o negócio, mas eu acho que foi impressão da luz. Agora tem que ver aqui na direita. Não sei. Ok, o painel de botões. Tem botões do primeiro andar até o quinto. Julgando pelo que aparece lá de fora, né? Não parece que está quebrado assim. Hum? Peraí. Só eu que tem uma coisa estranha aqui. De fato é estranho. Esses botões só vão até o quinto andar. E ainda assim... O guia aqui de andares diz que tem um sexto andar. Isso é bem preocupante. Talvez você consiga só chegar no sexto andar usando as escadas? Eu acho que não. Está escrito que o sexto andar tem uma suite de luxo. Eu nunca ouvi dizer de um... Nunca ouvi falar de um quarto VIP VIP? Que isso... Ao qual você só consegue chegar usando as escadas. Isso faz sentido. Um bom ponto. Eles não iriam fazer os seus convidados de honra usar as escadas. Mas então... O que é essa discrepância quer dizer? De repente eu me lembro de como o Banxi estava fixado com o elevador. Como se de algum jeito ele soubesse que tinha um segredo desde o começo. E no final das contas... A gente vai ter de... Tentar, né? Teremos de tentar fazer isso aqui funcionar. Hã? Funcional? Get this moving, né? Em inglês não deu certo, né? Fazer isso funcionar. Isso o que é funcionar? Esse elevador. Parece que o Banxi... Como que o Banxi estava falando. Essências. Diamond olha pra mim. Com seu rosto uma máscara de completa discreta. Você sabe que o Banxi tem poderes misteriosos, né? Talvez apenas precisamos apostar neles. Apesar de que essa ideia tem um grande furo nela, né? O problema é como a gente faz pra fazer isso aqui funcionar. Eu não tenho a menor ideia. Hum. Entendo agora. Eu pensei que ele ia ficar irritado comigo, mas Diamond pensou em alguma coisa por um tempinho. Então lentamente ele começa a falar de novo. Eu acho que para ser honesto... Eu estive pensando bastante nisso desde então. Pensando muito no quê? No porquê nós sobrevivemos. Ou mais no que porque os espíritos desapareceram. Eu estive considerando a razão. Pensando na razão. É surpreendente eu ouvi-lo falar desse jeito. Falar sobre isso. Falar sobre isso. Ele fala como se estivesse contando... Recontando alguma coisa dolorosa. Arrasando porque... Tá claro. Que nada físico estava por trás daquilo. Traz com S. Eu estou com a sensação de que os espíritos foram vanquished. Não é desapareceram, né? Eu falei desapareceram outra vez. Então eu achei que ia passar, mas acabou ficando aqui. Enfim. Eu tenho a sensação de que eles foram... Exterminados. Os derrotados, sei lá... Expurgados por uma razão mais... Com um propósito maior. Caso contrário, aquele soldado não teria desmoronado só com um acerto do cinza. O que me leva a uma resposta. As lutas que nós passamos com os espíritos não eram lutas de verdade. Eram mais como rituais com certas convenções. Rituais. Sim, assim como cerimônias religiosas. Rituais que são apresentados aos espíritos. O ritual é uma reencenação de algo. Obviamente, ela não de fato acontece. Não, o ritual de fato não acontece. Mas talvez ir... Going through the motions. Tipo, fazer todos os preparativos, todas as cenas ali. Satisfaz aqueles dos outros... Aquele. Satisfaz aqueles do outro lado. Meu Deus. Então, o propósito de certa pessoa está cumprido. E no nosso caso, então, os espíritos foram... Sumidos. Foram exterminados. Então, as marcas desapareceram. Isso é tudo só um conceito e tal, mas é um argumento convincente, especialmente para aqueles com uma experiência pessoal nisso tudo. Por exemplo, nós exterminamos Hanahiko com o batom e o espelhinho de mão. Mas estávamos essencialmente reencenando suas memórias, as memórias dele, da sua mãe. E se você definir um ritual como uma reencenação, então significaria que nossas lutas foram rituais. Eu entendo isso, mas... Como isso se relaciona com o agora? E quanto ao elevador? Será que isso requer um ritual também? Vamos perguntar o primeiro, né? Nós devemos consertar o elevador. Isso é claro. Mas talvez nós só precisemos de um ritual. As palavras, só fazer os preparativos. Go through the motions, de novo, né? Só faz todas as coisas que mais não de fato faz de consertar o elevador. Então ele está dizendo que nós precisamos realizar algum tipo de ritual para fazer com que o elevador funcione? É quase como brincar de boneca. Quê? Isso aqui não é brincadeira. Rituais são sérios. Nenhum adulto iria ficar animado por... Estranha estrondosa. Tá, certo. Se este for o trabalho ou a obra de algum... De algum ser preso em alguma desilusão como os espíritos. Um ritual talvez faça alguma coisa acontecer. Minha investigação foi confiada a vocês e... Portanto, eu deixo a decisão para você. Nova desilusão adicionada ao arquivo espiritual. Ritual de reparação de conserto? O quê? Mas é mais uma coisa estranha conforme verificamos o elevador. O guia diz que tem um sexto andar, mas os botões só vão até o quinto. O que isso poderia significar? Nós talvez tenhamos de tentar fazer o elevador funcionar como o Banshee sugeriu. Mas como é que a gente vai fazer isso? Diamond diz que é uma coisa esquisita lá. Que mesmo que nós não de fato o consertemos, se nós fingirmos fazer isso, né? A.K.A. Também sabido como... Ou em outras palavras, se nós realizássemos um ritual de conserto. Conserto com S, no caso. Isso talvez funcione. Essa é a teoria dele, pelo menos, né? É verdade que eu usei o mesmo princípio para derrotar os espíritos ao soltá-los? Ao livrá-los dos seus rancores? Então é possível que isso irá funcionar. Deve haver pistas para nos ajudar a executar o ritual no hotel. Então precisa continuar procurando. Tá bom. Acho que é isso que a gente tem que ver aqui. O que é isso aqui? Tem uma fechadura aqui. Dá uma olhadinha. Ah, essa é a chave de incêndio do elevador. Se você colocar uma chave geral, ela ativa o elevador mesmo em emergências. Emergências? Que tipo? Ah, eu não me lembro. Acho que pode fazer o elevador se mover sem fechar as portas. De acordo com o Diamond, elevadores normais param de mover se as portas quebram. Mas supondo que você precisasse usar durante uma emergência, você precisaria da chave. Parece uma boa hora para usar aquilo, né? Bom, nós forçamos as portas, afinal de contas. Se nós as quebramos enquanto fizermos isso, nós talvez precisemos usar o dispositivo de incêndio. Ainda assim, você é muito bem informado, hein? Eu aprendi isso durante um teste de desastre quando eu trabalhei num hospital maior. Nos ensinaram a nos preparar para tudo que talvez possa acontecer. Até é por isso que ele sabe de tanto disso. Você tem uma chave que possamos usar? Você deveria testar. Ok. Não vou testar agora porque o oráculo aqui falou que não é agora. As chaves estão saindo aqui do buraco aqui de cima. Parece que tinha uma luz aqui, mas foi apagada, desligada por alguma razão. Ok. Então. Agora a gente pode... Vamos lá, usar a chave aqui. Peguei, achei uma chavinha que tem a palavra incêndio gravada. Coloquei aqui no dispositivo e giramos para o ligado, mas... Eu não consigo girar, não parece estar lubrificado o suficiente. Tentei forçar, mas talvez quebre a chave. Eu acho que essa é a chave certa. Mas você talvez precise colocar um pouco de ônibus aí. Ok. Então vamos sair. É isso mesmo. Vamos sair daqui. E vamos escada acima mesmo. A gente tem que ir para o terceiro andar. Que é o próximo. Quando voltamos para o terceiro andar... Hum, hum. Isso é interessante. Tá, é a Banshee. Eu não sabia que era a voz dele, não sei. Banshee tá aqui. Ele tá apreciando lá uma pintura na parede. Estamos numurando alguma coisa. O que que tem tão interessante nessa pintura? Neste quadro? O que que você tá fazendo? Você não está planejando roubar isso, não é? Hã! Até mesmo eu consigo ver que essa pintura aqui não vale nem uma... Nem dez centavos. Nem uma moeda. Nem um tostão. Só tava dando uma olhada mesmo. Essas pinturas aí têm uma ordem específica para você vê-las. Se ir... Até mais. Eu vou dar uma procurada em outro lugar. Bom, a gente desaparece em direção das escadas. Tá bom. Vamos então agora para a direita aqui. E agora a gente pode ver a porta. Porque a gente tá com o Diamond, creio eu. Então, no começo, né? Aparenta não estar danificada de jeito nenhum. Aqui tá intacta, mas o... O quadro inteiro da porta tá distorcido. Então a porta tá emperrada. Coloquei a mão na porta e tentei puxar. Mas nem se mexeu. Nem tenta. Tente abrir enquanto eu... Empurra de outra direção. E que direção é essa? Uma não envolvida em abrir ou fechar. Então, pelos lados. Tente puxar de novo o... O quadro. E tentaremos minha ideia. Quê? Eu puxei de novo como eu disse. Diamond colocou a mão do lado da maçaneta e... Apoiou o peso em direção à dobradiça. Então? A porta que, teimosamente, se recusava abrir. De repente... Abre-se. Abruptamente. Caramba, abriu mesmo. Só um pouquinho de... Sabedoria da vida. Eu moro numa casa antiga, tradicional. Então, eu lido com uma grande quantidade de provas... De portas problemáticas. Eu falei pro-pro-bas-problematic... Portas problemáticas. É, faz sentido. Nunca sabe quando isso aí... Poderia... Talvez tenha alguma coisa aí dentro. Afinal de contas, esse quarto de hóspedes parece... Diferente. Ah, deveríamos ter cuidado. Tá bom? Vamos... Entrar aqui no banheiro agora. Hum. É só um... Banheiro como os outros. Olha só. Eu ia falar que tinha umas mãos aqui. Aí, de repente, apareceu essas mãos. Olha, eles só aparecem na luz. Bom, tá bom. Tem uma estante aqui presa na parede. Está cheia de produtos de... Cabelo, colônia, loção. Alguma das garfas ainda tem um pouco de líquido aqui, mas a maioria tá vazia. Dê uma olhadinha nas garfas na estante. Contei o tubo que tem alguma coisa aqui dentro ainda. Talvez passe de dente? É orelha. É a etiqueta. Pegamos a vaselina. White petrolatum. É, petrolatum... Branco, eu não sei. É usado como lubrificante e... Humectante. Moisturizer é humectante? Acho que é isso, né? Talvez seja útil. Ah, manchas vermelhas escuras... No... No dreno da pia. Parece ser sangue seco. Alguém deve ter perdido muito sangue. Só julgar pelo quanto tem no chão. Que diabos aconteceu aqui? O banheiro tá ali, fechado com a porta de vidro. O papai de parede não está... Sujo também. Parece que foi bem cuidado. Eu entrei e então dei a descarga. O banheiro faz um barulho horrível de tossido, blá, 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 e cospe uma água preta. Quando eu olho pra cima... Percebi alguma coisa despreza do lado do tanque. Pegamos um talismã. Olha só que belas. Tá bom? Que bom. Que bom. E agora vamos ver aqui esse lugar bonito aqui. Quando eu joguei a luz aqui pela porta, pelo vidro aqui, eu encontro lixo ali na banheira. Eu entrei e dei uma olhadinha na banheira. Hum? Minha exatamente percebi um objeto grande que parece um pequeno tronco. O que é isso? Eu olhei pra ele até que eu percebi o que que era. Pegamos a cabeça do cavalo de madeira. Diamond parece chocado. Talvez seja um pouco tarde para dizer isso, mas... Você é muito impressionante, Yashiki. Tá bom. Ok, pegamos isso aqui. Vamos voltar. Tem esse cavalo aqui. Será que a gente tem que usar isso aqui? Não é esse o cavalo de madeira? Ok, é, mas ele nem tentou usar. Uma cabeça de um cavalo de... Cabeça... De um cavalo de madeira. Tá certo, né? O pesco parece que foi acoplado a um corpo antes de ter sido quebrado. Tava lá mergulhado na água suja. Por tanto tempo que tá até fedendo de leve. Que bom. Ok, um tubo de vaselina que é vendido como creme... Moisturizing. Creme de... Creme pra mão, pra... Molhar a mão? Pra umedecer as mãos? Sei lá, alguma coisa assim. Pode ser usado em máquinas pra impedir o... Enferrujar, né? Ou então como óleo lubrificante. Então, obviamente, né? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Só que antes disso tem um negócio aqui, ó. Tem um objeto aqui com uma tampa de ferro. Parece que é algum tipo de aparelho elétrico. Eita! Tem uns cabelos ali, mano. De novo. Pra varia. Abri a tampa e dei uma olhada aqui dentro. Eu não sei qual é o nome pra isso, de fato. Mas tem um aparelho aqui que parece ser um... Quadro de circuito aqui. E é claro que está quebrado. Temos de consultar isso se quisermos fazer com que o elevador funcione. É como o Velhote disse. Normalmente, não move sem eletricidade. Mas é claro que nós não temos... Precisamos de fato consertá-lo. Então, com o tanto que a gente possa fazer isso se mover... Então, a gente só vai estar realizando o ritual de conserto com esse. Isso é tudo que a gente pode fazer. A propósito, Iashiki. O rosto do Daemon fica pálido conforme ele... Fica... Grunindo lá. Esse negócio aí pendurado em tudo que é até canto. Eu acho que é cabelo humano. Suor passa pelas minhas costas. Isso certamente parece que é mesmo. Tá, ó. Quem falou foi o Iashiki do nada. Mas enfim. É, nós podemos apenas ignorá-lo por hora. Sem H. É, boa ideia. Eu adotei deixar isso de lado sem não pensar, né? Então... Fui mexer ali no quadro de circuito. Então, eu percebi uma coisa estranha. O que é esse barulho? Então, coloquei minha cabeça perto do quadro de circuito e eu vi um zunido de leve. Está vindo do quadro de circuitos. Alguma coisa talvez esteja vibrando aí dentro. É geralmente o caso com aparelhos elétricos. Você tem razão. Tá vibrando aqui. Encostar aqui no... Encostando na case, no envoltório aqui com meus dedos, eu consigo sentir essa vibração. Ele tinha razão. O quadro aqui tá vibrando. Então, deve ser esse o porquê. Daemon, balança a cabeça pra si mesmo. Não há... Teias de aranha aqui. O que você quer dizer? Hum, nada. Eu esperaria que este lugar estaria coberto de teias de aranha, assim como no elevador. É estranho ver que não estava. É provavelmente por causa desse barulho. Aranhas odeiam pequenas vibrações como essa. Ouvi dizer que é por isso que elas não colocam teias em próximo a motores ou coisas como essas. Ah. É, não é assim tão relevante. Agora é o que a gente vai fazer a respeito disso. Na hora são as emoções adicionadas ao arquivo espiritual. Tá bom. Vamos olhar. O suíte central, o dispositivo central aqui, tá bem danificado. Tudo mais parece que tá funcionando tranquilamente de boas. Vai tentar pressionar a coisa, mas tá quebrado. Então, ele não fica parado. Se eu tivesse alguma coisa como um elástico, eu talvez conseguisse deixá-lo preso. Ok, vamos usar então o elástico. Peguei ali o preservativo. Não é o propósito original, mas ainda assim é borracha, né? Então, se eu esticar, vai servir como um elástico. Estiquei o preservativo com as mãos e prendi aqui na alavanca. Requer mais força do que eu esperava. Eu sei conectar os dois lados e... Deixa peso a alavanca ali. Hum. Você é bem... Cheio da imaginação. Bem imaginativo? Imaginativo acho que existe, né? Então, consertamos aqui. Vamos descer. Vamos descer. Vou descer de novo. Eu podia dar um andar aqui pra gente ver qual que é, né? Mas tudo bem. Tem um negócio aqui na esquerda. Como é que eu sei isso? Porque tá aqui no meu oráculo. A barra de... De... Ferro, não. De bronze, não. De latão também, não. De cobre, tá... Caramba, demorou, hein? Tá quebrado ali em cima. É o único lugar que, obviamente, tá danificado. Tentei mover aqui as alavancas, mas não parece que tá fazendo nada. Não tem nada de errado aqui. O que que eu posso usar ali? Ah, colher. Peguei a colher e coloquei ali na... Coisa. Metal conduz a eletricidade, certo? Entendo. Então a eletricidade será capaz de passar por isso. Não é, não tenho certeza se vai funcionar nem tanto, né? Talvez seja o suficiente para o que a gente tá tentando fazer no momento. Forcei a colocar essa colher ali atrás da barra. E ela ficou... Certinho, bem... De boa. Então consertamos aqui. Ok. Agora a gente vai pro elevador. Eu acho. Muito bem. Vamos salvar. Porque já fizemos muita coisa. E vamos na elevador. Bora botar vaselina na fechadura. Então, não é nada mais do que um óleo pra... Um substituto pro óleo aqui, mas deve servir pra ajudar pra chave girar aqui. E vamos usar a chave. Tudo bem. Mesma coisa aqui. Colocar a chave. Lentamente girando. E clica. E então... O elevador automaticamente se move pro primeiro andar. Diamond Grun faz um barulho lá conforme ele limpa o suor do seu rosto. Não acredita. Ele se moveu mesmo. Pena segunda. Foi você que sugeriu que nós fizéssemos um ritual. Eu suponho que sim. Ainda assim estou chocado. Mas agora, finalmente é. É. A gente vai poder ir pro terceiro andar e ir acima, né? Exatamente. O que será que iremos encontrar? Ok. Vamos salvar de novo, então. Só porque já fez mais umas coisas aqui. Vamos, então, pro quarto andar aqui, ó. O elevador parou no quarto andar. Parece que nós conseguimos chegar até aqui em cima. É. Vamos lá. Saímos do elevador? O corredor tenebroso está aí na nossa frente. Não parece assim tão diferente dos andares inferiores. Eita menina. Entrega essa exclamação. Uma capa de chuva vermelha aparece na escuridão. Meu aperto na lanterna fica todo suado. Minha mão segurando a lanterna seria melhor. Mas esse grip a gente não tem tradução, mano. Ah, é fogo. Isso é... Daí eu vou dar um passo pra trás. Sen-se. Sen-se. Outras pessoas não são necessárias. Você é o único que eu quero ver, Sen-se. Eu não gosto de coisas nojentas ou assustadoras. Ela tá me chamando de Sen-se de novo. Parece que ela vai ouvir o que eu tenho a dizer. Eu devia tentar perguntar a ela alguma coisa dessa vez. Qualquer coisa mesmo. Eu só preciso de uma pista. Qualquer coisa que possa ajudar a salvar a Hiroki. Está sofrendo com dor. Sofrendo dolorosamente nesse momento. Ok. Resolvido aqui na cabeça. Eu respirei profundamente, mas... Daemon tropece alguma coisa e cai. Ei, você tá bem? Desculpe, não há nada de... Hã? Daemon fica em silêncio conforme ele tenta se levantar. Eu olhei pra ele e imitamente vi... Aquilo. A coisa na qual o Daemon tropeçou é... Ai, meu Deus do céu. É, isso que dá, né? Tô correndo... Bom, enfim... Grito. Daemon instintivamente... Scrumbles back, né? Vai recuando pra trás assim que é doido. O que é isso? Uma coisa que parece um grande casulo estar ali preso no chão. Eu consigo ver um chapéu e um cachecol... Entrelaçados, misturados nesse fio brilhante. Parece familiares... Parece familiares... Não, não pode ser. Banshee... Velhote... Você tá brincando? Banshee, consegue me ouvir? Diga uma coisa! Eu vi uma voz abafada vindo do casulo. Ele está vivo! Ei, caramba... Recémio interrogação e exclamação. Aranhas! Rapidamente me movo para espantá-las. Mas eu vejo uma silhueta vermelha no canto dos meus olhos. Ei, garoto! Ele? Ele? Ele o quê? Ele? Ele? Olha ele ali! Deve estar tão em pânico que ele não dá nem para entender o que ele tá falando. Mas eu sei o que ele tá tentando dizer. Vixe, será que é... Ele? A menina é um ele? Não, não. Ele tá falando em elevador! 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 Escapar pro elevador é uma saúdica escolha. Vá, vá! Vai, vai, né? Seria melhor. Juntos nós arrancamos o Banshee lá do chão. Regando ele como um tronco, nós vamos capotando tudo no elevador ali. Nós caminhamos no elevador e rapidamente... E eu rapidamente pressiono o botão pro primeiro andar. Banshee, consegue me escutar? Ei! Diga alguma coisa! Diamond tenta dar ao Banshee o tratamento médico lá. Mas que troca, ele não tá mais respondendo. O corpo dele tá duro. Conforme o Diamond se foca em ajudar o Banshee, eu vejo alguma coisa preta mexendo próximo ao seu ombro. D-D-D-Diamon! Hã? Grito! Eu pisco e repentinamente, o elevador inteiro tá cheio de sombras balançando tremendo. Eles estão vindo uma após a outra. Eita! Viver ou morrer? Que bom. O que que tem que fazer aqui? Um monte de... Ah, antes também, do que que eu faço? Encontrar a sua fonte, gritar ou esmagá-las? É, é pra gritar mesmo. Eu me aproximo, eu me curvo e grito alto o suficiente pra até acabar com a minha garganta. As areias visivelmente param por um momento. Ah, sossego. Ah, elas estão vindo ainda. Pensamos em alguma coisa mais forte. Ok. As areias não param de vir, o que que eu faço? Chutar o elevador, gritar de novo ou usar o massageador mini? É o massageador mini que a gente tem que usar, olha só. Quem diria? Aqui é o massageador da minha mochila, pressionei contra a parede e o liguei. Uma vibração estrondosa? O growling não é bem estrondosa, mas tipo uma vibração barulhenta, sei lá. Ecoa pelas paredes. As areias, de repente, começam a agir de maneira estranha. Tipo assim, porque é um controle do Switch e ele não funciona, essa desgraça. Dois mil anos depois. Eu tive que desligar o controle e ligar de novo pra ele funcionar. É coisas do Switch. Quem tem Switch sabe disso. As areias, de repente, começam a agir de maneira estranha. Seguro. Safe. Ok. Tá tudo certo. Tudo certo, nada resolvido. As criaturas desaparecem instantaneamente como se tivesse sido apenas uma miragem. O que que tá acontecendo? É, eu estava desesperado, mas eu não consegui acreditar no que aquela coisa tinha uma vibração suficiente pra assustar todas as areias. De qualquer forma, eu tô confuso do porquê das coisas e a interrogação de calmação. Uma coisa bateu na porta do elevador com força. Rápido! Funciona o elevador e usa o elevador e... Certo, eu preciso pressionar o botão. Mas então... O que eu percebi? Eu já pressionei o botão um milhão de vezes. Eu pressionei o botão pro primeiro andar de novo. Ele apenas clica. Essa caixa de metal tá nos... Prendendo aqui. Por que que não tá mexendo? Ei, ei, uai. Ei, ei, uai, uai. Ah, meu. Ei, eu. Ah, 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 ah. É óbvio que ela é. Move, 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 move. Andando, 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 andando. Eu rezo silenciosamente conforme eu ficar apertando o botão. Então? E aí, tá sentado a questão de calmação? Eu rezo silenciosamente conforme eu falo.